O carregamento do caminhão foi na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Em seguida, os secretários Arthur Quirino, da Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, e Luciana Soares, Secretária Municipal de Agricultura e Pesca, seguiram para os endereços das entidades escolhidas para a entrega dos alimentos doados pelo público que compareceu ao Futebol Solidário, realizado em Caxias durante o período do Natal Iluminado, no estádio Duque de Caxias, em dezembro do ano passado. A primeira entidade a receber as cestas foi o Lar da Divina Providência, que assiste 21 idosos. A gente fica muito grata, com a ajuda, é sempre muito bem-vindo, que é um meio que aumenta a nossa esperança para cuidar mais e mais dos idosos. Quanto mais ajuda, quanto mais melhor. Ao todo, foram contempladas cinco instituições que desenvolvem trabalho social em Caxias. Lar da Divina Providência, Lar da Alegria de Deus, Casa de Acolhimento, o Centro Educacional São Francisco de Assis e a Fazenda da Esperança. Foi uma iniciativa do prefeito Fábio Gentil, nesse projeto maravilhoso, que na verdade é o segundo ano do Futebol Solidário. A gente conseguiu arrecadar uma quantidade expressiva de alimentos, e com certeza vai ajudar a alimentar esses senhores e senhoras que estão aqui. E quanto mais pessoas puderem fazer isso, até porque é início de ano, e é muito importante iniciar o ano com uma ação como essa, e com certeza dá importância e nos acrescenta como pessoa, como cidadão e como ser humano também. Essas ações são muito positivas, uma vez que a gente vê a situação no qual vivem determinadas instituições e centros que precisam da ajuda constantemente. Ações solidárias, tanto da prefeitura quanto da sociedade civil, são sempre bem-vindas em locais como esse. Uma vez que a gente começa a anotar aqui, é sempre bom que a gente faça esse trabalho social, porque assim, aqui é uma ajuda gratuita, que ninguém cobra nada. E isso faz com que cada vez essas pessoas que já lutaram tanto ao longo dos anos, tenham assim, uma senescência da vida dela bem melhor. O Lar da Alegria de Deus, que presta assistência a mulheres com depressão no bairro Coab, também foi beneficiado. Essa doação que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai para ajudar as nossas colegas, né, que vêm para cá, que elas estão passando esses problemas de depressão, e a gente precisa muito de adoação. Quanto mais tendos, melhores ainda.